Yeah, mixtape, profeta de calça larga, ministério de união do telemão, falando a verdade Não arraquei doer, parceiro Sei que muitos não querem ouvir o que eu tenho a dizer Pois eu não sou mais um artista gospel querendo se aparecer Eu sou mais uma ovelha que vive em meio a lobos Infelizmente muitas igrejas viraram covis Muita gente diz ser de Deus, mas não é Impostores da fé, há muito tempo perderam uma diretriz Tipo, uma porca que foi lavada e voltou pra lama Tipo, uma princesa que virou uma meretriz Esquisito, infeliz que ferem outras pessoas Suas atitudes não são nada boas Elas são pedra de tropeço, irmão Minha administração é dura, eu sei, por isso eu pago um alto preço Pra levar a mensagem que Deus confiou a mim O cajado é pesado, mas quem me deu foi Elohim Ele diz, Juninho, porque clama-se a mim Ergue o cajado, abre a boca que eu falarei por ti Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão Se eu poupar o louco, as sovelhas morrerão Não é só na política que tem corrupção Por trás do altar também tem muito ladrão Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão Se eu poupar o louco, as sovelhas morrerão Mais impossível, mas a verdade sempre vai Mais impossível, mas a verdade sempre Ministério e Júlio do Té, irmão Mixtape Sei que ninguém esperava um profeta de calça larga Pra muitos eu sou um escândalo, uma peste, uma braga Que ameaça a plantação de ganância dos fariseus Que me odeiam e dizem que eu não sou de Deus Pois eu não ando com eles, não faço parte da panela deles Por isso tentaram me parar várias vezes Irmão Se perseguiram Jesus antigamente É claro Que comigo não seria diferente É vado Nosso povo é místico demais Eligioso demais Presa fácil pra satanás E tem mais É a pegada, massagem de ego O que o faz? Espiritualmente cego Incapaz de reconhecer seus próprios erros Não escutam a voz de Cristo que já fez vários apelos Convertei gostamente todo o vosso coração Vivo a minha verdade e saiam dessa visão Mixtape Profeta de calça larga Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão Se eu poupar o lobo as ovelhas correrão Não é só na política que tem corrupção Por trás do altar também tem muito ladrão Não vou perder o cajado que Deus pôs na minha mão Se eu poupar o lobo as ovelhas correrão Mais impossível, mas a verdade sempre vai, mais impossível Mas a verdade sempre vai, mais impossível Contra as minhas ministrações sempre usam O versículo de que só Deus pode julgar Ninguém aqui tá julgando, irmão Nosso ministério visa Exortar dentro da palavra de Deus Se você não compreende Então rasgue da sua Bíblia a passagem que Jesus entra no templo Aleluia Com um chicote de três dobras Botando pra correr todo mundo que estava fazendo comércio Dentro da casa do Senhor A qual ele disse Que seria chamada de casa de oração Casa de oração Não convide lobos salteadores Lobos salteadores Lobos salteadores